Bom, amanhã tem a última edição do Balanço Geral nos Bairros de 2022. Então, a atenção vai ser na Praça da Feira, do Jardim Curitiba 1, região noroeste de Goiânia. E atenção, tem música, tem entretenimento e tem prêmios também, recebendo aqui o meu amigo Gilson. Tudo bem, Gilson? Representando aqui Supermercado Estatico e a Thaís Tóquio, da Bem-me-quieta. Vem com a Thaís, boa tarde pra vocês. Olha que coisa boa. Vamos começar, Thaís. Amanhã, nós vamos fazer o último sorteio do Balanço Geral nos Bairros de 2022. Quem for sorteado vai levar o quê? O Luários e o pessoal de casa, quem for sorteado vai levar R$ 6 mil pra comprar o que quiser da nossa loja de enxoval. Jogo de cama, edredom, cortina, tapete, tem umas toalhas de mesa de Natal lindas. Então, assim, vai poder realmente receber a família em casa no dia do Natal com enxoval novo em casa. E quais são as lojas que o público ainda pode buscar os cupons? Olha, todas as nossas lojas vão estar abertas no domingo, inclusive das novas 17. E hoje, todas as nossas lojas têm cupom. Então, pra quem não pode ir amanhã lá cedo, chegar rapidinho, vai nas nossas lojas, já preenche os cupons e leva. E amanhã, a partir das 8, eu vou estar lá no evento distribuindo cupom pra todo mundo. Olha, quem não puder passar nas lojas, pode procurar, Thaís, toda a equipe lá amanhã, lá na Praça da Feira, vai conseguir pegar o cupom. Agora, o seguinte, tem condição especial lá na Bem-me-quieta? Tem. As nossas lojas estão dividindo em até 10 vezes sem juros. 10 vezes? Então, você pode ir nas nossas lojas e dividir no cartão em até 10 vezes sem juros. Aproveita aí, ó. Aproveita mesmo pra você comprar presente de Natal, reformar a casa, todo o enxoval. E amanhã, a Thaís vai sortear lá no Balanço Geral dos Bairros, o enxoval dos sonhos aí da Bem-me-quieta. Eu mesmo, vou sair daqui, vou lá pra loja do Centro. Tô precisando comprar umas coisinhas lá pra casa. Eu vou fazer uma passada também, viu, Thaís? Já vou passar e vou comprar umas coisas novas. Garantir aquele edredor ali pra garantir o final de semana. E o Gilson Oliveira tá aqui e vai falar o quê? Um ano... Peraí, Gilson, vamos fazer a continha. Nós vamos chegar no Natal agora. Quem for sorteado amanhã vai poder fazer compras pra esse Natal e até o Natal do ano que vem. Rapaz, olha só, pessoal. Vocês que vão participar agora do último Balanço Geral desse ano de 2022, né? Olha só, é uma excelente chance. É a última chance que você tem de fechar o ano com chave de ouro, né, Oladio? E que chave, né? Você já pensou? Ganhar um ano de compras grátis da Rede Tatico, onde você vai receber esse prêmio provavelmente na quarta-feira. Você vai conseguir comprar ainda pra esse Natal e pra o Natal de 2023. Olha pra você ver a grandeza desse prêmio aí. Então, são 12 meses em compras do supermercado Tatico e pode escolher qualquer uma das lojas, né? Exatamente. Gente, o Tatico hoje, nós temos seis lojas, nós estamos com uma em reforma, né? Mas tem na T7, no Centro, Campinas, Portal Shopping, Papilon e Garavelo. Se o ganhador for ali da região noroeste, pode escolher tanto a do Portal quanto a de Campinas mais perto, né? Exatamente. Ó, então passe nas lojas, né, pra você aproveitar, pegar os cupons. Amanhã também você vai ter cupons lá, né? Sim, vamos estar distribuindo cupons pra quem chegar lá meio de última hora, né? Mas vai cedo, gente, oito horas, tá? Não deixa pra chegar muito tarde, não. Senão os cupons acabam e a sua chance aí, né, de fechar o ano com a chave de ouro, com o ano de supermercado grátis da Rede Tatico, vai embora. Aproveita, hein? Então aproveita aí pra você pegar os cupons, pode pegar hoje, pode procurar amanhã também. Você vai prestar a partir das oito horas da manhã. Não deixa pra chegar tarde, não, senão você não encontra mais cupons, viu? E a gente espera, pode ir despreocupado com chuva, a área vai estar toda coberta, toda coberta pra você acompanhar essa grande festa da cidadania. E amanhã, então, a gente se encontra lá. Até lá. Jesus, obrigado. Abraço. Obrigado, viu? Obrigado também. Lembrando, então, o seguinte, você pode procurar os nossos parceiros, preencher o cupom, amanhã, a partir das oito horas da manhã, tem ali essa grande festa, tem prêmios, tem música, tem entretenimento na Praça da Feira do Jardim Curitiba 1, região noroeste de Goiânia, viu? Eu conto com vocês lá, viu?